Olá, pederazinhos da matemática! Tudo bem com vocês? A aula de hoje será sobre o vértice da parábola. Então, nós temos aqui uma função do segundo grau, função quadrática, f de x é igual a x ao quadrado menos 2 vezes x menos 3. Já tirei aqui os coeficientes numéricos. O a é o coeficiente aqui, o numerozinho que fica na frente do x é 1, no x ao quadrado. O b é o coeficiente numérico do x, menos 2. E o c é o termo independente, menos 3. Nós temos aqui do ladinho já o gráfico dessa função quadrática. E a concavidade é voltada para cima porque o valor do a é positivo, então ela vai ter ponto de mínimo. E esse ponto aqui de mínimo, pessoal, é o vértice. No x é 1 e no y é menos 4. Já com o gráfico feito, é muito fácil a gente descobrir aqui o valor do vértice. Mas digamos que eu não desse o gráfico. O que é que eu teria que fazer para descobrir esse valor? Então, eu posso usar essas fórmulas aqui. Para calcular o x do vértice, você aplica essa fórmula, menos b dividido por 2 vezes a. Vamos resolver? Então, vamos lá, né? Passar aqui a barrenha de divisão. Menos da fórmula, quem é b? Menos 2. Então, coloca aqui dentro do parêntese. Dividido por quem? Por 2 vezes a. Quem é a, pessoal, é 1. Então, aqui, subintense que tem uma multiplicação. Menos com menos dá mais. Então, 2. Aqui no denominador, 2 vezes 1 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Simples assim, pessoal. Descobrimos aqui o x do vértice. O x do vértice vale quanto? Vale 1. É só aplicar essa fórmula. Não tem erro. E agora, para eu descobrir esse menos 4, que é o y do vértice, eu vou mostrar para vocês duas maneiras. A maneira que eu acho mais fácil é essa aqui. Olha aqui para a função quadrática. Então, no lugar do x, eu vou colocar 1. Está certo? Olhe bem para a função quadrática. Então, no lugar do x, eu vou colocar 1. 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, menos 3. Vou resolver aqui a potência. 1 ao quadrado é 1. Vou resolver a multiplicação. 2 vezes 1 dá 2. Menos 3. Eu vou primeiro adicionar aqui os números que têm sinais iguais. Então, menos 2, menos 3. Sinais iguais. Soma e conserva o mesmo sinal. Agora, eu fiquei com mais 1, menos 5. Sinal diferente. Diminui e conserva o sinal do maior módulo. Pessoal, quem é o y do vértice? Menos 4. Parece mágica, mas é matemática. Existem várias formas de fazer. Uma outra forma é aplicando essa fórmula aqui do y do vértice. Que é menos delta sobre 4 vezes a. Eu acho ela um pouquinho mais difícil, porque você vai ter que encontrar o valor do descaminante, do delta. Vamos fazer aqui. Delta é igual... Lembra da fórmula do delta? B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Vamos substituir aqui os valores, né? Que já estão aqui. Quem é B? Menos 2. Eu coloco dentro do parêntese. Menos 4, vezes A, que é 1. Vezes C, que é menos 3. Coloco também dentro do parêntese. Vou resolver aqui a potência. Base negativa, expõe este par, o resultado fica positivo. Eu tenho uma multiplicação aqui. Então, sinais iguais na multiplicação também fica positivo. 4 vezes 1, vezes 3, dá 12. Logo, meu delta é igual a quem? 16. Eu volto aqui para a fórmula do y do vértice. Menos delta. Quem é delta? 16. Sobre 4, vezes A. Futuros doutores, ficou quem? Menos 16. Quem é A? A não é 1? 4 vezes 1, dá 4. Logo, o meu resultado vai ser 16 dividido por 4, dá 4. Na divisão, sinais diferentes, fica negativo. Simples assim. Quem é o y do vértice? Menos. O x do vértice é 1. E o y do vértice, menos 4. Então, faça os exercícios que eu passei para vocês, para casa, treine, que esse assunto é muito importante. Cai bastante aí problemas que precisam desse conhecimento nas provas do Enem. Valeu? Se você gostou da aula e não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe aí o seu joinha, vem com o Federal e tudo vai ficar legal. Tchau. Tchau.